E aí 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 Margem isso Mara que não drop ninguém lá né? Ou drop Vai comigo Tá na casa? E aí E aí Penda Ó Um cara passando ali Vou tentar sniper Tem sniper Tem sniper Eu sei Dei 40 nele Aqui a gente tem proteção de cima Olha o bagulho Cuidado Não dá cara Febas Não dá tiro nele Você não precisa mano Mais um Você não precisa Febas Relaxa Ele tava batendo na parede Relaxa Batendo na árvore Nossa mas ninguém morre nessa bosta Né? Fechar aqui é GG Fechar aqui é GG Fechar aqui é GG mano Achei 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 Não dá pra gente continuar do mesmo jeito Eu sei eu sei eu sei Ó caralho Nossa que balaça Nossa HS nele véi É um fantasma fantasma Tá mas pega ele Pega ele Cadê? Tá aqui tá aqui Tem dois Pega a pena dele Tá eu vou finalizar o cara tá bom? Eu peguei a pena Ó vou finalizar o cara Vou finalizar o cara Ó o cara tá aqui mano Não Tô caindo tudo Relaxa Relaxa Ele deu mais um monte Cai comigo Tá Não mano Aqui não tá safe véi Não relaxa Tem muito loot Tem muito loot Olha aí Ai será que eu largo alguma coisa? Vou largar essa arma Na real eu quero que eu vou largar minha M4 Eu vou levar essa arma Ah você largou Pega ai Esse sugo o loop Não é só isso Vou bater eu acho Ai mas espera Bati Esse cara que HS Pera ai O cara aqui ó Passa aqui por cima Isso ai fica aqui embaixo Tá ligado né O cara aqui ó Calma 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 A gente não precisa pegar tudo agora Tá ligado A gente não tá safe Örgido A gente não tá safe представita Pera ai cuidado Aqui tá Aqui tá Aqui tá Toma cuidado aí mano Pra estar disposto que eu vá para alguém onde Tem um cara no nosso armário Tá safe, fecha pra nós Tem um cara que tá mirado ou não? Tem um colho aqui Eu tenho um bar, se lembra Não dá bala disso, minha gente O cara no ar Nossa, rasguei muito Rasguei muito Não, não é isso É esse, é esse É esse, é esse Cuidado do raio Quero aqui, quero aqui Quero aqui Certei Ficou Que isso, velho Mata ele, mata ele Eu, eu, eu larguei minha 12, mano Tomou 80 na vida Dá pra pegar, hein É, dá, mano 80 na vida, mano Nossa foda A gente vai ter que, a gente vai ter que usar uma A fim da, acho Não, 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 não Dá pra vir Dá pra vir Não, 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 não Eu quero que mais Não Caralho, por que 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 eu vi Não Não, vou bater a fenda, vou bater a fenda Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Eu to com 70 de vida, né? Os caras que estão nesse raio aí vão ter que descer eles vão descer, eles desceram agora espera, 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 espera mano eles vão ter que tudo descer disso ai tá muito longe assim tá, espera vou caindo de lá tá agora cai nesse raio, cai nesse raio tá, é difícil ai morri ah escondido tá que não ele 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí